A população do Rio de Janeiro fez a sua escolha democraticamente, isso comprova que o governador Cláudio Castro tem tido a capacidade de demonstrar que o Rio de Janeiro pode dar a volta por cima, dará a volta por cima, melhorando a qualidade de vida da sua população, gerando mais oportunidades e ocupando lugar de destaque no desenvolvimento da economia do país. Eu estou muito entusiasmado e tenho certeza que Deus abençoará essa nova gestão, o início desse segundo governo do Cláudio Castro, dessa nova legislatura para os deputados e da população que está esperançosa e eu tenho certeza que encontrará de melhores.